Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluzione Contábil. Bom, no vídeo de hoje eu estou respondendo algumas perguntas de clientes nossos daqui da contabilidade da Soluzione Contábil que tem empregados domésticos. Eu gravei uma série de vídeos falando da lei complementar 150 que fala das principais alterações, de todas as alterações do empregado doméstico e eu quero falar hoje sobre férias. Bom, as férias do empregado doméstico ele tem o direito e a definição de período sempre nos 12 meses. Então assim, igual o empregado normal, deu 12 meses, ele tem direito a 30 dias de férias. E o fracionamento, como pode ser feito isso? Hoje você pode fracionar até pela própria lei, eu coloquei a base legal aqui, o artigo 17 no parágrafo 2º, ele fala o seguinte, que você pode fracionar as férias do empregado doméstico em dois períodos. No mínimo ele tem que ter 14 dias. Então você pode, por exemplo, fracionar em 14 dias e depois 16, ou 16, 14, ou se ele preferir vender 10 dias das suas férias e tirar só 20, você dá 14 e depois dá mais esses 6 dias aí, enfim, mas você precisa, pelo menos no período, precisa manter esses 14 dias. O ideal é que você dê 14, 16, os 30 dias de férias, para que você não tenha também problemas. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar abaixo desse vídeo um link, onde tem uma playlist com todas as informações sobre empregado doméstico da Lei Complementar 150, que eu gravei uma série de vídeos falando passo a passo de todos os direitos do empregado e deveres também do empregador. Se tiver alguma dúvida, conte com a gente aí, é só acessar nosso site ou mandar um e-mail para nós, que nós vamos ajudar você também, também nessa parte do seu empregado doméstico e na sua empresa também, se você necessitar de assessoria contábil para a sua empresa, nós estamos de porta aberta também para poder te ajudar, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.